Semana Maluca da FM, o dia em dose dupla Ela falou com o gentil que no sapatinho ninguém vai saber E eu sou um papo de profissão, eu lembrei de novo, vai lá vai ser só E vai ser por baixo, por cima de lágrima, eu não vou ter dor E sempre eu quem tava quieto, não sei se tô certo, tô bem doido Segura tua onda, quando eu te pegar vai ficar acabadinha em mim Vou com tudo na praça, tô tapinha, tô com o chão Vem mandar você entrar na minha vida Vou com tudo na pressão, tô tapinha, tô com o chão Quem mandou você entrar na minha vida? Quem mandou você entrar? Vão com tudo na pressão, dou tapinha, dou puxão Quem mandou você entrar na minha vida? Vão com tudo na pressão, dou tapinha, dou puxão Quem mandou você entrar na minha vida? Pode bater, pode bater Muito tentando aguentar, tentando desfazer Porque não percebi, ela não tá nem ligando Tá me acendendo, alô, Daniela Eu já tô tendo enrolado, tô quase cansado Tá fora pra mim, ela falou com gentil Que meu sapatinho ninguém vai saber Tudo, 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 tudo E ela vai ver só, vai ser por baixo Por cima, que vai adquirir, eu não vou ter dó Deixa eu ter que fazer, não sei se você tá bem dormindo Quando a tua onda quando eu te pegar vai ficar gamadinha em mim Vão com tudo na pressão, dou tapinha, dou puxão Quem mandou você entrar na minha vida? Quem mandou você entrar, amor? Vão com tudo na pressão, dou tapinha, dou puxão Quem mandou você entrar na minha vida? Vão com tudo na pressão, dou tapinha, dou puxão Quem mandou você entrar na minha vida? Quem mandou você entrar na minha vida, onde bate fica? Onde bate fica? Onde bate fica? Semana Maluca da EP no dia, em Dois e Turma, bebê